Estou a brincar. Estou soltando. Bora! Então, por que é que estás à espera? Por que é que estás à espera daqui do Games Week? Ah, ok. Não sei. Eu não sei o que é que eu ia dizer. O que é que diz? Vim de meus ideias de estudo. Ah, mas quais são os meus amigos? O que é que faz o teu nome? O que é que faz o teu nome? O que é que faz o teu nome? O que faz? Eu faço duas horas. Tu não vêes nada? Tu não vêes nada? Tu vêes alguma coisa? Sim, eu também vejo. Eu vejo. Eu vejo mais. Eu vejo mais. Vêes nada? É. Na verdade, eu vou deixar o meu nome. Ok.